É natural, é público, que as mulheres não são só importantes para a Presidente Prudente. Elas são importantes para o mundo. Elas são maravilhosas. Mas a casa onde as mulheres vivem, com seus maridos, seus filhos, evidentemente elas mandam. E são casas felizes, famílias lindas e felizes. Meninos, respeite as meninas. Mulheres, aproveitem a vida, façam o que vocês acham que devem ser feitos com o pensamento voltado ao Pai do Céu. Que meu staff, lá em cima, está de olho em todos vocês com muito carinho, muita atenção, muito respeito. E continuem vitoriosas, porque no meu tempo de menino, as mulheres eram donas de casa e acabou. Hoje, elas comandam grandes impérios nas mãos de mulheres. Cada dia crescendo mais. A beleza de alma, a grandeza de espírito. E evidentemente, elas comandam. Comandam e comandam com justiça e com beleza. Eu tenho na minha casa, com as graças de Deus, seis chiques. Tinha. Quatro estão comigo. São maravilhosos. Mas entre as quatro, ainda a mais bonita, mais linda, mais maravilhosa, mais fantástica companheira que o homem pode ter na vida, é a minha, a Martene, a minha esposa. Feliz Dia das Mulheres, porque alavanca o mundo, as mulheres. Feliz Dia das Mulheres, porque o homem pode ter na vida,